Em direto para Albufeira, esta madrugada, a meio da madrugada, registrou-se um fenómeno meteorológico com ventos fortes que causou danos mesmo em alguns carros, algumas viaturas. Seguimos então em direto para Albufeira, Helena Figueira está a acompanhar esta situação. Helena, o que é que se passou? Bom dia. Bom dia. O que se sabe é que por volta das 4 e 1,4, entre as 4 e as 4,5, no meio de chuva muito intensa, tão intensa que um taxista me dizia que mal conseguia conduzir, aqui nesta Avenida dos Descobrimentos, um fenómeno de vento extremo, aqui nesta zona localizada, fez o que se consegue observar. Danificou 12 viaturas, ou seja, essencialmente vidros partidos, alguma chapa amalgada, na sequência de terem sido roubados alguns postos publicitários e também algumas estruturas deste parque de estacionamento de um supermercado. Não há vítimas, mas há então a registrar esse vento extremo, que podia ter sido um fenómeno de tornado ou de downburst, ou seja, ventos horizontais, não verticais, que acabam por justificar danos como aqueles que nós estamos a ver. Nesta altura, as equipas da Proteção Civil, da Câmara Municipal, já estão a remover os escombros possíveis, estão a retirar as estruturas danificadas, mas de qualquer forma ainda é possível ver então algum rastro de destruição. Como está o João Junça a mostrar, esta é a fila de automóveis que sofreu alguns danos. No outro lado da estrada, vou pedir ao João que aponte, por exemplo, para esta viatura encarnada, onde se percebe que realmente houve vidros partidos e também algumas situações de chapa amalgada. Ainda não se sabe qual foi a intensidade com que superou este vento, mas, por exemplo, no Carvoeiro, a cerca de 20 km desta zona, sabe-se que foram registradas rajadas com 104 km por hora, ou seja, andou por aqui no meio de trovoada, de chuva intensa, vento muito intenso, que nesta zona particular de Albufeira provocou estes danos. Helena Figueiras, então, aqui com o relato da situação em Albufeira, onde os ventos fortes provocaram, como vimos, vários estragos em viaturas. Vamos ver a previsão.